Paris no Natal, uma época mágica. A cidade fica toda enfeitada, as vitrines disputando qual é a mais bonita do que a outra e os mercados de Natal, aquele lugar onde todos se encontram, moradores, turistas, para comprar uma lembrancinha, comer um crepe, tomar um chocolate quente. Vamos conhecer então essa magia parisiense? Além dos mercados de Natal, a decoração nas ruas de Paris nessa época do ano consegue deixar a cidade ainda mais deslumbrante. Aparentemente é uma coisa simples, luzinhas, enfeitando as árvores, mas no conjunto, olha que sensacional que fica a Avenida Champs-Élysées, por exemplo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL